Começa essa quarta-feira fazendo um desafio para você. Hoje a palavra do hipertexto é mediador. O que é que você vai puxar para um lado ou para o outro? Tira a foto, me marca para eu repostar nas redes sociais. Beleza? Bom, olha só, Jesus é colocado aqui agora como mediador. Mediador entre pecadores e Deus o Pai. E Ele está no meio. Só que tem um detalhe, Ele só pode mediar aquilo que você pede para Ele mediar. Se você não pede, se você não entende que o que você fez foi errado, se você não pede perdão dos seus pecados, Ele não tem como fazer essa mediação. Ok? Por quê? Porque Ele respeita você. O diabo não respeita você. O diabo insiste, insiste, insiste até o ponto de machucar você. Jesus, de uma forma educada, Ele fica do lado de fora do nosso coração, batendo, lembrando, mas Ele não arromba o coração de ninguém. Da mesma forma como Ele diz que precisamos perdoar e pedir perdão dos nossos pecados. E ao pedirmos perdão dos nossos pecados, Ele é o mediador entre nós e o Pai. O problema é que muitos de nós temos dificuldade de aceitarmos os nossos erros e de pedirmos perdão. Isso é da natureza humana. Você tem dificuldade de pedir perdão? Coisa simples, para o marido, para a namorada, para o namorado, para o pai, para a mãe. E isso demonstra a nossa dificuldade de pedir perdão sobre os nossos erros para Deus. Então, Ele quer ser o nosso mediador. Ele deseja resolver os nossos problemas. Mas você tem que parar de insistir nos seus erros e parar de insistir no seu orgulho de não aceitá-lo como seu mediador, como aquele que pode resolver os seus problemas. Então, hoje, o apelo é simples. O apelo é simples. Pare de lutar contra a percepção de que você precisa depender de Jesus para ter o perdão dos seus pecados e para mudar a vida, para ter uma nova vida. Ok? Aceite Jesus como mediador entre você e Deus Pai.